Música 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 Thank you! Where is mine here? Where is mine here? Eto aken? Eto aken? Eto aken? Thank you! Yeah! Stop speaking your bun! Thanks for making it! Bye! 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 A morte é essa vida, a vida é tão feliz Conte, a morte é a vida A morte é a morte, só a morte é a vida Conte, a morte é a vida Amém Amém